Correio Deselegante na Band News FM Gatinha manhosa O Coutinho não faz o meu tipo Eu prefiro os estranhos, como o Megali Uma forma de elogiar, né? Amanhosa Elogios tortos Isso Dá outro elogio torto aqui, ó Quem mandou foi o Franklin Sheila é chatinha às vezes Mas hoje tá linda Tipo, não é mas hoje tá legal, né? Foi a que eu separei pra você, você acredita? Segue chatinha Segue chatinha, né? Nossa, Franklin, parabéns 100% de aproveitamento aqui no estúdio Eu separei essa também Tem uma que é pra mim, mas ele não mandou o nome Até perguntei, ele não respondeu ainda Bom dia, bigatas Sugiro uma cadeira fixa para Carla Da Agonia Eu fico me mexendo muito Eu vou me policiar, tá? Eu prometo Claudinei 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 é o colunista Desculpa, eu achei que a Mônica tava falando Claudinei Ah, é ele? Tô colocando a Mônica aqui Ah, não, então deixa É, o Claudinei tá todo dia Mas se quiser Mas é que eu gostei dessa Então vai Dona Sheila, perdão Oi Sua camisa blue marinho é mais feia que eu Eu vi Não sei tão longe, né, Claudinei? Menos O Wilson também escreveu A Sheila pegou a fantasia dela pro carnaval E colocou o símbolo da CBF pra torcer hoje Meu amor, se assim é pra torcer, imagina no carnaval É, é, é Sabe de nada Não sei lá Essa camisa, essa camisa é azul Teodoro Carla, componha-se Não está no sofá de casa Como assim? Pra você parar de saracutear na cadeira Ah, mais um Mais um dessa comunidade, né, que controla os movimentos da Carla Olha, eu fico quatro horas aqui todos os dias Assim, vai, eu levanto, vou ao banheiro uma vez e tal Mas é difícil ficar quieto numa cadeira enquanto você tá fazendo mil coisas Desculpa, eu vou me policiar Sabia, eles falam tanto que você nunca reparei É, um monte de gente fala, eu também não reparo Vou parar Nunca reparei Opina mundos, pra Mônica, hein Se não acha que você vai embora sem errar Passando Ah, vou porque esse aqui é bom É? É, bom Mônica, será anunciada hoje ministra da fofoca Manda, eu quero É, bom É, bom É, bom Tchau, tchau.